Oi gente, se não vão, a gente tá num bug insano que eu vou precisar fazer, meu irmão, você vai ficar de boca aberta quando você vira esse bug, mano, ele é muito da hora, entre num server específico desse, aí mesmo, aí tu vem aqui, tu pode pegar qualquer personagem, eu vou escolher, eu vou escolher esse, porque eu vou, ele é mais engraçado do que você pode fazer assim, tu vai, se tem que fazer pro lado esquerdo, aí tu vai dentro da parede, mas não é essa a graça, a graça é tu pegar o nefe e fazer isso, ficar com uma agulha, essa é a graça, não me diga que isso daqui não é engraçado, mano, olha isso, já era limão de inveja, como é, que é isso, não me espancaram, lá dentro Moe, esse foi o vídeo, pra vocês terem gostado, tchau